E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gênero aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, porque hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar o estilo de luta elétrico, o estilo de luta dos minks lá de One Piece, aqui dentro do King Piece, beleza? E aí, ficou curioso? Então bora pro vídeo que eu vou estar mostrando tudo isso aqui pra vocês. Bora lá! Beleza pessoal, tamo aqui dentro do King Piece, cara. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar o estilo de luta elétrico, tá? Lembrando, rapaziada, pelo que eu me lembro, ele é o último estilo de luta que faltava pra mim pegar e trazer aqui no canal pra vocês. Eu já dei uma testada nele, lembrando que pra você ter ele, precisa de 3.500.000 de Belly, então ele é bem carinho. Pelo que eu vi, é apenas no Novo Mundo que você acha um NPC que vende ele, então você tem que chegar no Novo Mundo pra poder estar comprando. Se tiver no Velho, cara, comenta aí, na moral. Eu não achei ele no Velho Mundo, mas vai que tem, né, cara? Às vezes acontece disso aí, então comenta se tiver, tá? E lembrando, rapaziada, ele é o último, então já tem os outros aí no canal pra quem quiser ver Black Lag, Ciborgue, por aí vai. Vê aí, tá, cara, que tá disponível. E se eu esquecer algum, cara, vai que eu esqueci, comenta aí, tá, rapaziada? Lembrando aí, demonstravelmente, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral, comenta o vídeo que você queira ver dentro do King Peace, cara. E se inscreva, se tu for novo no canal, tem alguma média de 70k de inscritos, então se inscreve aí que já, já, a gente deve bater, tá, cara? Lembrando que também a loja do canal vai ser atualizada, já traz tanto dinheiro pra vocês pra lançar novas roupas, no caso, pra vocês. Então, fica de olho, cara, que vai ficar muito, muito massa, ok, rapaziada? Mas, bora lá, e lembrando, os servidores privados, pessoal, que, no caso, como você sabe, eu sempre abro os servidores privados pros inscritos do King Peace, do Blocks Fruit, por aí vai, eles vão ser apenas pros clientes, por enquanto, tá, rapaziada? Acontece que esses jogos acabam vazando um pouco esses links, então, eu vou sempre renovar os servidores e tal tudinho pra vocês, porém, deixar apenas pros clientes, por enquanto, tá? Lembrando, pra você ganhar o cargo de cliente, poder ver isso, basta você pegar e mandar uma foto pra mim mesmo, mostrando que você comprou algumas, tinha algo do tipo, que, assim, você mostrou que tá apoiando e vai merecer de boa, cara, esses servidores. Possivelmente, futuramente, eu abrirei pro público de volta, normalmente, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim, porque eu tenho que aditar algumas coisas, ok, rapaziada? Só deixar isso bem explicado, porque eu já fechei eles por enquanto, porém, vou abrir, talvez, amanhã ou depois de amanhã, ok, rapaziada? Mas, bora lá, cara. Primeiramente, pra você ter, ele, obviamente, vai começar aqui do início, tá? Eu vou voando, tá, cara, porque é mais rápido, então, você segue aqui essa linha reta, que você chega facilmente, tá? E é, no caso, no local de neve, tá, cara? Eu me perdi bastante pra já, eu vou te falar, cara, eu não lembrava desse mapa de neve, você tem que vir daqui até lá, tá, cara? A gente vai direitinho aqui, eu não lembrava dessa área de neve, cara, fazia bastante tempo que eu não andava por aqui, mas é bem aqui, cara, ó, você chega aqui, né, cara, no caso do Novo Mundo, e você vai chegar facilmente, ó, o Fons, ah, Landis, no caso, né, Fons Landis, e você chega lá rapidinho, cara. E eu já testei ele, ele é um estilo de luta bem da hora, cara, pelo que eu vi, tem o Zodax Paralisa, então, ele é bem, bem bom, tá, cara, é muito bom mesmo, mas, ó, você pega essa cidade aqui de referência, né, cara, e vem por aqui, nessa montanha bem aqui, vai ter, né, eu vim com muita gente subindo a montanha, e eu me procurei um tempão por ela, aquela ali, e aquela última ali, cara, eu não achei, então, no caso, você pega e chega bem aqui, e atrás dessa árvore bem aqui, cara, vai estar o vendendor, que vai estar te vendendo aqui, no caso, o estilo de luta, ok, no caso, é esse cara bem aqui, o Electrical Master, no caso, né, que é ele bem aqui. Então, a gente faz o seguinte, a gente aperta nele, né, cara, e aqui, ele vai falar, né, no caso aqui, do, da garra elétrica aqui, né, cara, e vai te cobrar 3 milhões e 500 mil bels pra você tá aprendendo. Eu já aprendi, então, óbvio, da Decline, mas quando você aprende, você vai poder ter a garra elétrica aqui, mano, é muito bonito esse par, o segundo mais bonito, não sei qual é mais, se é ele, ou é o, ou é o do Black Lag, eu gosto muito do estilo do Black Lag, cara, mas tá aqui, cara, muito bonito, né, a gente vai testar ele com o haki pra ficar mais da hora, né, cara, e bora no NPC, obviamente, pra gente tá testando isso aqui, tá, então vem aqui, eu acho que tem uns por aqui mesmo, cadê, bem ali, ó, cara, bora aqui nesse aqui mesmo, né, cara, e bora tá testando, lembrando, level 800 tá aqui de força pelo milho, no caso, pra você tá conseguindo aqui utilizar suas habilidades, e bora tá testando do 0 de milho até 800, ok, rapaziada, bora lá, primeiramente, temos aqui o Electrical Shock, no caso, é esse aqui, o do Z, cara, que ele dá esse choque no chão, que eu acho que é o melhor ataque disparado, cara, esse ataque, ele é muito bom pelo que eu vi em raid, tá, então é bem interessante tá utilizando, tá, normalmente eu não vou dar tanto dano, porque, óbvio, eu tô level muito baixo no milho, eu não upo milho, né, como vocês sabem, então, meu level não é bom pra tá utilizando o estilo de espada, até por isso que eu falo pra vocês, se tu não tem um estilo, se tu não tiver muita força no milho, cara, usa o Cyborg, tá ligado, mas se tu tiver muito, cara, o Mink pode ser uma das melhores opções, se pá, tem melhor que o Black Lag pra algumas pessoas, na moral mesmo, rapaziada, né, bora lá, custando, temos aqui o do X, cara, que no caso é esse aqui, lembra, não vou mostrar o dano, porque, óbvio, não tem como eu mostrar o dano se eu tô level abaixo do milho, tá, mas quem puder fazer o cálculo aí, comentar aí nos comentários, por favor, faça, cara, porque eu vou dar coraçãozinho, que é aumentar a ajuda da rapaziada, pra tirar todas essas curiosidades do estilo de luto aqui que a gente pega no King Peace, tá, mas, bora lá, cara, é Flash Kick, no caso é esse aqui, cara, que ele vai lá no céu e vai lá embaixo, até usar aqui o Haki, cara, pra não sofrer tanto dano, que ele pega, voa lá em cima, cara, e usa aqui o estilo de luta aqui, ó, cara, que ele vai aqui no chão, bem massa, cara, bem bonito mesmo, né, cara, e bora lá, custando aqui até matar ele aqui pra não ter esse problema, né, cara, aqui de NPC, cadê ele vai aqui, beleza, beleza, e bora custando aqui, cara, até tira aqui logo que o nosso Haki já que vai acabar, e bora mostrar aqui o Electrical Dash, que esse aqui, no caso, é um Dash gigante, que se eu não me engano, ele dá a cara pra frente, ó, daí se dando bem, é muito bom, esse aqui também é muito da hora pra fugir, principalmente, cara, esse aqui, nossa, pra fugir esse aqui é muito bom, cara, na moral mesmo, cadê, pega aqui, opa, ativa, 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 cadê, ativa aí, cadê, aí, beleza, só dá pra ativar no chão, pelo jeito disso aí, é uma pena, né, cara, se desce pra ativar no céu ia ser bem mais da hora, mas, ok, né, cara, bora aqui fugir, né, cara, pega aqui, né, agora, ativa aqui, tudinho, minhas habilidades, né, e, beleza, mano, é tão bom, né, cara, ter um negócio supado no máximo é muito bom, porque derrota muito rápido esses bichos, cara, então, bora lá, e o último, mas nem por isso menos importante, o elétrico zonic, no caso, é esse aqui, cara, mano, esse aqui, eu já testei ele aqui, no caso, pra upar, cara, e ele é muito, muito bom, cara, pra upar, tipo, tu junta todos esses carinhas bem aqui, né, cara, pega junto aqui, tudo mundo, né, cara, se tu tiver milho padrão, né, no caso, o bom do King Piece é esse, que provavelmente tu pode gastar as gemas pra tu poder utilizar o que tu quiser aqui, mas tu sobe bem aqui, cara, e dá esse hit aí, que dá bastante dano até, rapaziada, quando tá level mais, dá um dano muito bom, cara, mas, bom, tá aí o tchau que é esse comprado dele, e pude mostrar pra vocês aqui, onde consegue esse estilo de luta, cara, como vocês puderam ver, ele é bem simples de tá pegando, não é muito segredo pra você tá pegando ele, obviamente, lembrando que eu me disse pra vocês, comenta o vídeo que você quer ver dentro do King Piece, já tem vários vídeos dele aí no canal, que eu trouxe pra vocês, traditorial, trazendo coisas, então, comenta aí, cara, lembrando, se eu esqueci algum estilo de luta, ou alguma espada, algo do tipo, comenta aí também, que eu posso tá fazendo vídeo, trazendo ele aqui, tá, lembrando, vídeo às 9 horas da tarde, fica de olho, cara, mas é isso, muito obrigado, pessoal, e eu vejo vocês até o próximo vídeo de King Piece, tamo junto, e até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.